Para evitar a disseminação da influência aviária, fica suspensa em todo o país a realização de exposições, torneios, feiras e eventos com aglomeração e criação de aves ao ar livre. O decreto foi editado pelo Ministério da Agricultura após a Organização Mundial de Saúde confirmar surto da doença em vários países do continente americano.